Olá, meu nome é Leandro, aqui do Brasil. Você está assistindo ao Easy Portuguese e o tema de hoje é o amor. Então eu estou muito ansioso para perguntar para as pessoas aqui de São Paulo. A gente está mais exatamente no bairro da Vila Mariana e eu quero saber das pessoas, como elas expressam esse amor, quais palavras elas usam para falar de amor. Quero que você venha comigo. Bora! Então, quando você pensa na palavra amor, quais são as outras palavras que vêm na sua cabeça? Eu acho que amor vem a palavra família, vem dedicação, vem também o trabalho. Amor está em atitudes, está no nosso dia a dia, que a gente tenta incluir de formas leves. Acho que amor vem de leveza também. Cumplicidade, carinho, saudade, acho que são essas. Acho que é a partilha, né, que é um ponto que acaba ficando em evidência, assim. Confiança também, pessoalmente. E aceitação, acho que é uma palavra também que traz. É, vem confiança, paz, desejo. Entrega, respeito, compreensão, cuidado. Cuidado, atenção, carinho. É, acho que empatia e respeito estão muito na palavra amor para mim. É, amor se junta com afinidade, com compartilhamento de experiências, com vivência em conjunto, com paixão, com carinho. São todos esses elementos necessários aí para compor o pacote do amor. E, pensando na expressão, né, você costuma dizer eu te amo, qual foi a última vez que você ouviu eu te amo, ou que você disse eu te amo? É, costumo muito, falo muito e escuto muito de pouquíssimas pessoas. Para minha mãe, há cinco minutos atrás. Não, estou falando sério? Para minha mãe, só que há mais um tempo, umas duas semanas. Mas foi para minha mãe, com certeza. Hoje. Hoje. E de quem foi? Do meu namorado. Lembro, porque foi agora. Hoje é o dia da minha formatura, da faculdade, a festa. E eu fui, estava refletindo sobre isso hoje, um dia que eu estou meio emotiva. E eu fui até o quarto da minha mãe, falar para ela o quanto que eu amo ela, e o quanto eu agradeço ela por ter me ajudado a chegar onde eu cheguei hoje. São pouquíssimas pessoas, porque no final das contas, eu acho que, isso é natural, acho que do ser humano. Quando a gente é jovem, a gente tem muitos amores e muitos amigos. E quando a gente vai envelhecendo, isso vai diminuindo um pouquinho, vai, enfim. Mas também vai focando em pequenas, em poucas relações mais profundas e tal. Obviamente, as minhas filhas e os meus queridos amigos, eu uso o termo, eu te amo, eu escuto muito deles, mas é uma turminha pequena. E você consegue dizer o que é o amor? O amor, eu acho que é o frio na barriga. O amor é você fazer coisas pelos outros que você não faz noção que você consegue fazer aquilo. Você se desdobra, você admira o outro. Você ama a pessoa pelo que ela é. E não é físico, não é nada. Você gosta dela, de estar perto dela. É a energia dela. O amor é o que a gente tem de melhor que a gente é, quer ser, quer dar e receber. O amor pode ser você se entregar à pessoa, você ter muitas afinidades com a pessoa, querer ficar junto com a pessoa, se entregar à pessoa. Ou a gente pode também olhar o amor como uma questão familiar, de compartilhamento, de vivência, de ter uma afinidade, uma vida junto. Então, o amor pode ser visto de várias formas. É uma pergunta complexa, né? Não é fácil definir o amor, né? Eu acho que não tem, assim, muita explicação, porque é muito subjetivo, né? E eu acho que o amor, ele não é uma coisa única, porque a gente consegue amar de formas muito diferentes e ele vai se transformando muito no decorrer da vida, né? Então, acho que é isso. Acho que é um sentimento de muita transformação, assim. O pipoca, o cachorro da minha irmã. Pipoca? Pipoca. O pipoca é o cachorro da minha irmã. É o amor, é o amor. O cachorro. Eu tenho muito amor pelas coisas, de verdade. Muito amor pela natureza, pelos animais, então, algo que eu me torno até chato. E cobro muito isso do ser humano. As atitudes que eu acho que mais valem, elas são carregadas de amor, sabe? O que é o amor? Eu não sei o que é o amor. Tipo, amor não tem definição, né? Pra mim não tem. Amor tem definição? Amor é isso aqui. É isso aqui. Cotidiano. Kawaii. É um jogo que a gente pratica no dia a dia, com o que a gente gosta. Até quem a gente não gosta também, pode ser. E amor parece que tá muito no gesto, né? Como vocês fizeram. Como é que você expressa amor pras pessoas que você ama? Às vezes trocando uma ideia. Eu não sou muito de ficar pegando e tudo, mas eu acho que é uma forma também, ainda mais a gente brasileiro, que a gente gosta de... A gente tem essa cultura do contato muito forte. A gente só falar uma coisa, você só tá ali pra pessoa, também já é uma demonstração de amor, de certa forma. Acho que o corpo fala, né? Acho que não precisa dizer. Acho que é só você... Quando você gosta de alguém ou quando alguém gosta de você, acho que... Não sei se eu tô sendo redundante, mas é... Eu acho que é isso, acho que não precisa ser dito. Minha mãe falava uma parada que eu acho que é verdade, que o amor você não precisa falar, né? E as palavras o vento leva, e é verdade. Acho que a forma como eu expresso geralmente tá ligada com gestos, então... Ajudar no dia a dia, ou demonstrar preocupação, ou... Enfim, tá mais ligado ao cuidado, assim. Acho que com escuta, cuidado, atenção e carinho. Ah, é um... Primeira coisa, é um apoio incondicional, não só pras minhas filhas, não só pra minha família, mas pros meus amigos, que eu verdadeiramente amo. Eu... Primeira coisa, é um apoio incondicional, assim, sabe? Eu apoio mesmo. Vocês estão falando pro mundo inteiro, se vocês quiserem mandar um beijo pra mãe, mandar um eu te amo, fiquem à vontade, porque a câmera de vocês e o microfone também. Beijo, mãe! Beijo, mãe, beijo, mundo. Mas acho que é isso, gente. O recado é amor. Ó o amor aqui, ó. É amizade, exatamente. Amizade é um amor muito forte. Ame o próximo, amo a si mesmo, acima de tudo. E acho que já é... Quanto mais você consegue repensar suas atitudes e colocar uma dose de amor em cada uma delas, já é... o mundo já vai agradecer. Mãe, Fê, Bruno, até meu pai também, meu namorado, Gustavo. Eu amo todos vocês. Emano o que eu puder de amor pra todos. E pra minha querida filha que tá lá longe, quem sabe ela de lá, do outro lado do planeta, ela receba aqui no vídeo, meu amor, eu amo você. É isso. Muito obrigado. Valeu. É muito bom ouvir falar sobre amor, né? Então eu quero ouvir você também. Escreve aí nos comentários como você expressa amor aí na sua língua. Quais palavras em português você acha bonito que dizem respeito a esse sentimento? E não se esquece de compartilhar o vídeo, de dar o like, de seguir o canal e de expressar amor. Beijo e tchau! Beijo e tchau! Legenda Adriana Zanotto